Fala meus amigos, Capone é de volta na tela do seu computador, do seu tablet. Eu sei que eu tô sumido, mas eu pretendo voltar a fazer vídeos, né? Mas, assim como alguns ou muitos de vocês podem ter deixado de receber monetização, já que o YouTube se importa mais com quantidade do que qualidade, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês ensinando a ganhar 30 inscritos fiéis, como dizem vocês, em 12 horas. É uma forma de vocês correrem atrás de prejuízo. Eu não concordo muito em fazer isso, no decorrer do vídeo eu vou explicar porquê, né? Mas eu não concordo que faça isso, mas é um jeito de você correr atrás de prejuízo e ter os seus mil inscritos aí novamente pra voltar a monetizar. Antes de começar a falar, eu gostaria de pedir a vocês que têm canal e que gostaria realmente de divulgar ou trocar uma ideia com outras pessoas que também têm canal, a participarem do nosso grupo no Facebook. O link vai estar na descrição pra vocês participarem do nosso grupo aí, beleza? Então, vamos nessa. O esquema é simples, né? Você só precisa prestar atenção em todo o conteúdo do vídeo, não pular porque todas as informações são importantes. E ao final do vídeo, galera, se eu realmente tiver te ajudado, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, pois eu quero voltar a monetizar e trazer informações novas pra vocês, beleza? Então vamos nessa. O site, galera, é esse aqui, é o YouTube Pause, ou I-Y-T-Pause. Ele... o que ele faz é uma troca de inscritos, basicamente. Mas a diferença é que você não corre o risco da pessoa se desinscrever do seu canal. Por quê? Ele troca esses inscritos com você, na verdade é um site de gerenciamento, dessa troca de visualizações, de likes, de inscritos. E ele faz da seguinte forma, você dá 30 visualizações e 30 inscrições pra eles, ou like, inscrição e like e visualização, não lembro como é que funciona. Porque faz muito tempo que eu não acesso esse canal. E ele te retribui com 10, gratuitas, né? O YouTube Pause é uma solução fácil e eficaz pra ganhar rápido e seguramente assinantes reais e ativos para o seu canal do YouTube. Excelente opções gratuitas e pagas, que estão disponíveis para atender as suas necessidades individuais de crescimento. Ou seja, os sites deles não interessam por que vocês vão fazer isso, mas eles fazem assim mesmo. Então, como eu disse, pra vocês não pularem as informações, vocês vão entender o porquê. Obtenha assinantes gratuitos e likes, né? Porque o site que tá atualizado, tá traduzido ao pé da letra. Então, vamos lá. Gratuitos e likes agora. Vamos clicar aqui. Aqui é uma área de login. Por que o site é seguro? Porque o site, ele não faz o login com o seu e-mail ou senha, ou com o seu canal do YouTube. Ele faz o seu cadastro baseado na sua URL do seu canal. Ou seja, não tem como você passar a perna neles, porque de qualquer forma, você vai ter que usar o link do seu canal. Então, é um login por link de canal. Você pode pegar o seu canal, o ID do seu canal, ou o link do seu canal. Vou botar o meu aqui. Galera, desculpa, Rokidan, que eu tô um pouco resfriado. Então, vamos lá. O que que acontece? Ele pede pra você fazer o login com a URL do seu canal, ou seja, o link do seu canal. Quando eu clico aqui, ele automaticamente vai trocar pra minha ID, ó. Já trocou. Você vai criar um login, uma senha, é... Cria o login e a senha diferente, por via das dúvidas, da do seu canal. Eu acho que minha senha é essa, mano. É essa mesmo. Então, é... O que que acontece? Você ganha cinco... Tá vendo? Você tem duas opções. Ganhar cinco em vinte e quatro horas. Cinco inscrições. Dez curtidas em vinte e quatro horas. Vinte likes nos seus vídeos. É... Você precisa se inscrever em dez canais. Você tem que... Você tem que se inscrever em dez canais. E ativar a cada vinte e quatro horas. Eu gosto desse daqui. Por quê? Porque você ganha dez inscritos em doze horas. Ganha vinte curtidas em doze horas. Você precisa dar like em quarenta vídeos e se inscrever em vinte canais. E você ativa manualmente. E você deve ter dois ou mais vídeos postados. Então, vamos pegar esse daqui. Mas... Ah, mas pouca, Pony. São dez inscrições e não trinta. O que acontece é que esse site, ele tem... Dois... Dois parceiros. Que é o Subpaus e o Sonooker. Que são basicamente o mesmo site. Só que com outro... Outro dono. Você pode utilizar essas outras aqui. De vinte por mês ou de oitenta por mês. Não... Nunca utilizei. Então, não houve vantagem. Mas... Funciona aqui. Então, vamos lá. Vou explicar pra vocês. Ah, mas por que as pessoas não vão se desinscrever? São inscritos fiéis. Os usuários que não se inscreverem nos canais com os quais se inscreverizando na nossa rede serão automaticamente banidos do YouTube Pause. Ou seja, a pessoa que se inscreveu no seu canal utilizando esse sistema aqui, se ele se desinscrever, ele perde o acesso ao canal. Por isso que eles usam o link do seu canal e não o seu login com o e-mail. Então, vamos lá. Vamos ativar aqui. Não funciona. Uma dica pra não sujar as suas notificações é você se inscrever. Você tá logado com outro login, com outra conta do YouTube que não seja do seu canal. Ou seja, você cria uma outra só pra você ativar esses canais. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui ele tá dizendo, ó. Like Video Only. Você vem aqui. Like Video Only. Ele vai abrir uma nova janela. É que meu mouse não tá legal. Ele vai abrir aqui um vídeo, né? Mostrando... É... Eu não tô logado com o meu canal. Eu tô logado com outro login que eu tenho. Você vem aqui, ó. Like. Dê o like. Confirma. E vai diminuindo aqui. A gente tá 39. Agora são 39. Like e subscribe. Ou seja, dá um like no vídeo. E se inscrever. Como eu não tô usando o meu perfil da minha conta, do meu canal. É... Não vai sujar o meu feed. Tá entendendo? Tá lá. Pronto. Confirma. Vamos dar aqui. 38. Às vezes ele dá um pulo. É... Pula 2, 3 aqui. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Tá lá. Já pulou pra 34. Like o vídeo only. E você vai assim. Entendeu? Só dá like no vídeo. O bizarro é que você acessa canais de... Isso aqui é, pô... É o quê? LOL? Acho que é LOL. Acho que é LOL. Não sei. Mas você acessa canais do mundo inteiro. Então... Tem uns vídeos muito bizarros da Índia, de outros canais. Então você dá o like. Confirma. Você vai fazendo isso até diminuir esse número aqui. Tá vendo? Então eu vou continuar fazendo. Só pra mostrar pra vocês como é que é o final. E... Já volta então, tá? Então. Tá acabando. Porque ele pula rápido pra caramba. Eu não sei por que. Às vezes ele pula de um lado pro outro. O que que acontece? O site, ele... Ele é pago. Né? Tem membros... Assinantes do... Do site. E ele... Como ele pede 40 pra ele e 10 pra você. Ele te dá... Faz 40. Pra todo mundo. E te dá 10 e os 30 fica pra ele gerenciar. Por isso que eles ganham dinheiro com isso fácil. E pra eles não é interessante. Like e subscribe. Tá acabando já. Vamos lá. Like. Se inscrever. Confirma. Então, galera. Aqui tá esse relógio. Né? 11, 59, 54. Nessas 12 horas eles vão entrando. Porque o que acontece? Como eles trabalham com site pago. Né? Pra eles é interessante. Você faz 40 e ele te retribui com 10. 30 eles usam pra gerenciar. É uma... É uma... Uma forma legal de ganhar dinheiro. Não se esqueça. Não se esqueça. Usa outro perfil que não seja do seu canal. Pra não sujar suas notificações. Até porque são pessoas do mundo inteiro. É... Tem uns vídeos muito bizarros. Tem umas coisas muito bizarras. Ah, mas Capone. Eu só vou ganhar 10. Então. Eu tinha prometido 30. Esse site. Ele tem... Dizem, né? Dois parceiros. É o Subpaus. E o Sonic. É só você fazer a mesma coisa. O site é igualzinho. Só muda o nome do site. Nem as cores. Eu acho que muda. É... Segura gratuitamente. O YouTube de marketing não. Você entra aqui. Faz o login. E continua fazendo a mesma coisa. Se você fizer isso. Três vezes, né? Cada um site são 10. Você ganha 30 inscritos. São pessoas que não querem assistir seu canal. Provavelmente. Porque assim como você. Elas fazem isso. Não são pessoas que provavelmente vão acompanhar os seus vídeos. Mas são mais fiéis que aqueles... Aqueles grupos de Facebook. Que pra mim são só um bando de moleque. Que quer ganhar inscrição em cima de você. Eles se desinscrevem do seu canal. É... Não compensa. Pra mim não compensa. É... Mais vantajoso fazer desse jeito. Entendeu, galera? Se esse vídeo te ajudou. Não se esquece de se inscrever aí. Porque vai me ajudar. Se o seu canal for legal. De todo o coração eu vou retribuir. Tá legal? É... Não deixe de... Dar um like no vídeo aí. Compartilha com o pessoal que tem canal. Com o pessoal que precisa de ajuda. Pra me ajudar também. É assim que a gente vai se ajudando, galera. Obrigado a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.